A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tem a oportunidade de ter a fase do segundo gol de Sáik. Perdeu, 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 não tem a oportunidade de ter a fase. Já disse, eu sei que vocês estão me a conhecer aos poucos. A verdade é que vocês me conhecem logo, logo, o meu carácter. O meu foco é melhorar a minha equipe, como vocês viram e como eu sinto que a equipe está melhorada de jogo para jogo. Isto campeonato vai ser totalmente diferente daqueles que vocês viram até agora. Porque, desta vez, vai haver vários confrontos entre grandes equipes. E isso é porque, antes de tudo, o campeonato vai ter a oportunidade do play-off. O que significa que, muitas vezes, os campeonatos, os campeonatos para o campeonato vai ter a oportunidade. E não apenas duas vezes no tempo. Muitas equipes vão ganhar pontos, ou vão perder. Isto é seguro. Então, é seguro que isso significa que vai haver mais baixos para todas as equipes. Portanto, o tema é que estar focados e concentrados no nosso caminho e melhorar a nossa equipa. Que é individual, que é coletivamente. E nós, após a minha equipe, devemos ser concentrados só para melhorar a equipe, e também atômicamente, e também, em conjunto, como grupo. Agora, eu ainda não vi as imagens. Não tenho visto ainda as fases. Mas, mais do que ver, acho que vocês têm capacidade suficiente de análise para olhar para as imagens e dizer se é ou não. E eu ainda não vi. Mas, ainda mais, após a minha equipe, a minha equipe e a minha equipe, eu acho que, todos vocês aqui, vocês são iguais para ver a equipe e ver a equipe e ver a equipe. E para obter as suas pernas. Agora, que a marca está no tornozelo do meu jogador, está lá. Mas, o que o sinal está no tornozelo do seu posto, é seguro. O poder é muito importante. O que é o começo? Porque, depois de essa semana, a gente espera a equipe e ver a equipe. O que é o mais? O que é o que é o Paolo? E dentro e fora, com essa equipe, sem a equipe e ver a equipe, sem a equipe e ver a equipe, sem a equipe e ver a equipe. É uma ideia, a equipe do jogo, que valoriza os jogadores. É uma ideia, a equipe, que valoriza os jogadores. Que valoriza o espetáculo, que valoriza o clube. E, quando assim é, nós notamos muito menos a diferença desses jogadores. E, eu acho que podemos ver isso, vendo a equipe de apósitos dos jogadores. Agora, você me pergunta, o cara, o jogador está à disposição? Eu quero. Agora, se me perguntar, se eu quero todos os jogadores, eu quero. Muito obrigado. Eu não acredito em ganhar jogos, jogando na defesa. Eu não acredito nisso. E tudo o que eu faço, eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir o que eu faço. Eu não sei fazer aquilo que eu não sinto. Agora, os resultados, é importante. Eu acredito que os resultados aparecem se tu jogas bem. Eu acredito que os resultados aparecem se tu jogas bem. Temos muita margem de progressão. Temos jogadores que estão a chegar. Esta equipa tem muito para crescer ainda. Vocês viram agora um pouco. Agora, lógico, queremos ganhar. E hoje, como disse, nós deveríamos ter chegado ao intervalo com outro resultado. Porque criamos oportunidades suficientes para ter o jogo ao intervalo fechado. É importante valorizar o que o Zivico fears, a forma o que o lateral esquerdo joga. Porque o Ludo is anjo, ele vai se tornar um grande clube. Ouçam, nós mesmos com a imagem que o Zivicovic veio e fez uma boa emfálida. Realmente, o cara fez um monte de Gaming. O cara nos nossos irmãos, ele foi no prão. Ele fez um grande processo. E, eu acredito, que em dois anos iria à chegar em uma grande equipe. A forma como o Carol chegou, será feito o jogo? A qualidade do que nós transformou. O cara nos irmãos que o Carol veio e pegou first fome, e ganhou em 2 torrentes. Já nem me falava na média de dadação da equipa. Eu, na verdade, eu falava. E eu não quero atingir o tema da idade, o meio da idade da idade, a idade da idade da idade. Primeiro, eu não tenho nada contra vocês, vocês são uma marca que promove o futebol. Portanto, eu respeito muito o seu trabalho. Primeiro, eu não tenho nada contra vocês, eu acredito que vocês estão aqui, para provar a idade da idade da idade da idade. Fazemos parte do mesmo mundo do futebol. E quando eu disser que não respondo, não é porque tenho alguma coisa contra vocês? Pode ser uma questão estratégica. Mas, por norma, costumo responder sempre a todas as perguntas de forma clara. A verdade é muito simples. No futebol só podem jogar 11. A verdade é que os jogadores têm jogado nas posições do Lampro. eu já vos falei que a posição número 11 da nossa equipe é uma posição que tem muitos jogadores que fazem essa posição. Eu tenho o Lampro, eu tenho o Diego, eu tenho o Omar, eu tenho o próprio Lampro, eu tenho o Stock. E eu tenho que a minha função é muito clara. A minha e os jogadores. É muito clara. E a minha função é muito clara. A minha função é muito clara. A minha função é escolher. E escolher aqueles que eu entendo que cada jogo são os melhores. E eu escolho sempre, por causa dos que eu acredito que são melhores para o jogo. Eu posso dizer que eles trabalham muito com esses jogadores. Esses que eu falei. O Lampro, o Gaita, o Stock, o Misha. para chegarmos aqui e termos esta performance que queremos continuar durante o jogo. Eu posso dizer que também são os jogadores que vão jogar no domingo. E os jogadores que estão preparados para se preparar para jogar. E é por isso que vocês viram hoje os Fiderschi, o Zivko, toda a gente que entra. E é por isso que nós vimos hoje a apresentação dos Fiderschi e dos Zivkovic. O qual é a apresentação que está chegando, vamos tentar fazer essa apresentação.